Esse aqui é o Felipe. Dá oi, Felipe. Oi. Ele não tá conseguindo ver muito bem. Obrigado, pessoal. Mas eu, Felipe, ó, é um exemplo aqui. Ele tá tomando água de coco, sem canuda de plástico, com canuda de silicone, que já é uma dica do que trazer pra praia quando a gente quiser fazer uma praia sem lixo. Olá! Bem-vindo ao canal da Casa Sem Lixo. Bem-vinda! Se você tá chegando pela primeira vez aqui, eu sou a Nicole e esse é um espaço que a gente tem dedicado já há algum tempo, um bom tempo, pra trocarmos dicas, ideias, sugestões, experiências de como ter uma vida mais sustentável, mais conectada com a realidade do planeta e eu tô num paraíso aqui com a minha família. E o tema desse vídeo é como curtir uma boa praia sem lixo. E aí Música Neste momento a bag já tá uma bagunça, né, porque já um monte de gente botou a mão aqui, mas basicamente tem carteira, celular, água, garrafinha de água tem que trazer, a gente trouxe várias, porque somos oito aqui e essa aqui é lá do mercado e ela é, como é que chama Ju? Ela é térmica, então ela aguenta 24 horas de gelada e 12 de quente, então ela tem gelo aqui, ela é incrível essa garrafa, então se você tiver uma térmica aí, ótimo. Aí a gente já traz uns snackzinhos pras crianças, ó, eu sou a louca do potinho, né, então pegamos um potinho, reutilizamos, colocamos aqui esses aipim chips ou mandioca chips, dependendo de onde você é do Brasil, tem outro aqui, olha, pensa na bagunça. Isso aqui é um porta tudo da nossa coleção, esse é o da Ju, ó, que tem lá, tem copinho, tem celular, tem, tem, ó, isso aqui que reutilizamos, porque a gente acabou tendo que pegar por causa do açaí, então a gente não vai jogar fora isso aqui, ó, mas a gente tem as nossas, eu tenho a minha aqui, ó, meu Deus, gente, tem que bagunçar, vida real, tá? Ó aqui, ó, canudinhos, talheres, tem esse daqui também, que é maravilhoso pra comer, pra quebrar um galho, né, comer sorvete, e tem os copinhos também, quer ver? Ai, 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 vários copinhos, aqui tem alguns, depois eu vou arrumar tudo, e aí é assim. Eu não lembro se eu já falei aqui no YouTube, mas eu e a Ju, desde que começou a pandemia, a Ju, é a minha amiga sócia do Mercado Sem Lichos, se você não viu os vídeos do mercado, eu vou deixar aqui na descrição, pra você ver, tá? E desde que começou a pandemia, a gente uniu as famílias, e isso tem sido uma experiência muito bacana. Já estamos de volta, a gente teve uma manhã bem gostosa na praia, no fim, hoje a gente acabou almoçando aqui na casa, que a gente tá hospedado, o que facilita muito quando a gente não tem que comer lá na praia, né, mas quando isso é necessário, é importante sim um pouquinho de organização, levar os itens que forem necessários pra que a gente tenha uma experiência sem lixo na praia. Ontem, por exemplo, a gente pediu uma bebidinha, e aí a gente tinha o copinho lá, retrátil, e o canudo, então a gente perguntou pro rapaz que servia se ele poderia fazer a bebida direto no copinho, e ele super topou, levou o copinho, trouxe o copinho sem canudo, porque a gente disse que tinha, e, enfim, a gente teve essa boa experiência, né. Quando a gente tem que comer na praia, é muito importante que a gente se responsabilize, caso a gente aceite algum resíduo, porque a possibilidade desses plastiquinhos, dessas, enfim, qualquer coisinha, ficar, acabar no mar, ou ficar ali na areia e acabar no mar, acabar na natureza, é muito grande, então é importante a gente tomar esse cuidado, então, pra que a gente tenha uma experiência sem lixo na praia. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha te inspirado, tenha te ajudado de alguma forma, se eu não te convidei pra se inscrever no canal, e se você não é inscrito, já quero te convidar pra se inscrever, caso esse seja um tema, a sustentabilidade, um tema que é importante pra você, se inscreve aqui, gostou do vídeo, então curte, comenta, deixa aí as suas dúvidas, comentários, e compartilha, quem sabe, esse vídeo com outras pessoas, um beijão sem lixo, até o próximo vídeo, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho